Segundo diversas fontes, uma equipe técnica do F-16, composta por representantes da Dinamarca e dos Estados Unidos, visitará a Argentina nos próximos dias. Conforme as informações obtidas pelo site argentino, Zona Militar, a delegação fará visitas em algumas das unidades, que poderão fazer parte do projeto F-16, caso o caça seja selecionado pela Força Aérea Argentina. A presença desta delegação reforça o pensamento de que a Força Aérea Argentina segue empenhada nas negociações para obter os F-16 da Dinamarca.